Música Boa tarde amigos telespectadores, mais uma tarde de futebol entre Agreste e Cangaceiros Boa tarde, lembrando que o Cangaceiros não ganhou o Agreste há 5 anos É uma disputa muito acirrada aqui no Nordeste, as duas equipes brigando pelo acesso pela Série F Lembrando que o Agreste foi campeão da ZLG isolado É isso mesmo, as duas equipes lado a lado cantando o hino nacional, uma imagem muito bonita, muito interessante para o futebol brasileiro E agora vamos a escalações dos dois times, o Agreste, que é composta por Teobaldo Macaxeira Chico Flor de Lampião Juarez Muriçoca Tião do Jerimum Que o técnico cortou ele por excesso de peso Olavo Manfofa é o goleiro E o técnico é o Caquito Manguaça E agora a escalação dos Cangaceiros Catarino Pirulito Sérgio Banguela Francimar Rego Penteado Mauri Denis Pereba Flávio Perneta é o goleiro E o técnico Janiclésio Papudinho O árbitro da partilha é o Marguerita Você foi o técnico que teve uma repercussão aí Porque você barrou o Tião, o grande herói do time, por excesso de peso Você acha que isso vai lhe prejudicar? Não, muito, muito, muito Eu tenho jogadores de alta qualidade Vai começar a partilha dos times Agora estão o árbitro chamando os dois capitões Aquele momento de cumprimento ali do árbitro com os jogadores Opa, o que é aquilo? Que cena mais íntima entre o árbitro e o goleiro Muito intimidade Agora o jogo da moeda Quem vai ficar com a bola? Quem vai ficar com o campo? Opa, quem vai ficar com a bola é o time dos Cangaceiros É isso mesmo, Cangaceiros E o goleiro lá, o outro goleiro vai ficar com o campo Olha de novo a garração De novo Começa a partida Um toque de bola envolvente Lançamento um para o lado, para o outro É isso mesmo, que cena bonita Olha agora que lance bonito Que jogada envolvente Que drible, que jogada Vai partida na cara do gol 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 Agrest Olha agora o treinador do Cangaceiros Trish Muita raiva mesmo Agora a vibração do jogador, do treinador do Agrest Ela fez o gol na final Tempo O treinador pediu tempo O juiz dá tempo para a partida E eles vão para o tempo técnico Vai dar início novamente a partida Já começou Continua o jogo envolvente Disputa acirrada Bola para um lado Bola para o outro Dribble de cá Falta Olha que falta Uma atitude antidesportiva do jogador Isso não pode Olha agora a confusão dentro do campo Eu precisava parar a jogada O juiz agora tomou uma bela atitude Mas eu não gostei muito desse movimento Mas tem um cartão amarelo para o jogador Olha lá, o cara sentindo dor Não precisava Muita dor Agora encerra o primeiro tempo E agora professor, o que a gente vai fazer? Real o oboe ali Tem que chamar o Tião Chama o Tião Chama ele Você quer jogar no Agreste Um golzinho tem que fazer Tu devia parar de dormir Pra vir aqui fazer um gol Pra nós vencer Nós éramos melhores Os campeões E isso acabou sem você Você quer Sua carne Cresce E não precisa emagrecer Tudo bem Flávio Flávio Como você dá uma palavrinha aqui Vocês já acabaram levando um gol Um vacilo E aí como é que vocês vão fazer Pra voltar pra esse segundo tempo aí Ah, foi Foi um vacilo meu ali Que não vi a bola também E tava no estilo de jogo Mas Desculpa aí pra torcida A gente tá indo agora pro vestiário Vamos falar com o professor Mas a gente tem uma outra arma aí Pro fim do tempo Opa, olha ali Será que é ele? Será que é o Tião? Claro, olha a barriga dele ali Minha Nossa Senhora Olha que cena bonita Chegou ali Cumprimentou os 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 companheiros do clube É isso mesmo Olha que cena bonita Maravilhosa O técnico não falou Que não ia convocá-lo Ah, deve ter chamado a arma O principal jogador Substituição Vai entrar o Sérgio Banguela A arma secreta do time Começando de novo o segundo tempo Bola pra um lado Bola pro outro Disputa acirrada, viu? Olha que lance interessante Que jogada bonita O jogo foi desarmado Jogou a bola pra frente Olha que lançamento Que disputa Olha agora Sérgio Banguela na frente do gol Partiu Bateu 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 Nosso goleiro ficou longe Mas o goleiro ficou longe mais Agora lá Vai ser gol Vai ser gol Eu duvido tu pegar é gol Vai ser gol Vai ser gol Eu só vim aqui para o gol Eu só vim aqui para marcar Olha a concentração das equipes Será que ele vai conseguir marcar o gol? O goleirão já se ajeita ali Tá posto esperando o chute Ele beijou a bola Postou a bola Vai bater Vai partir para a cobrança Se concentrou Ajeitou Partiu Bateu Olha o gol Pra fora Muito longe Mais de 40 metros Isola a bola Numa decisão dessa Não é boa Puxa Não foi gol Não foi gol E você pode começar a chorar Aqui estou A me unirá E o enreio eu sei Mas o dia vou acertar Mas o dia vou acertar E você pode começar a chorar E você pode começar a chorar E você pode começar a chorar